E hoje nós vamos fazer a técnica que é a têmpera a ovo para isso você precisa de organizar o espaço para você fazer a sua química né organizar os ingredientes que são eles ovo ovo é nós vamos usar de vinagre nós vamos precisar de corantes pigmentos né que pode ser o carvão a terra o pó de café o açafrão né o pigmento que você tiver na sua casa se você tiver outros pigmentos interessante um vidro para colocar emoção um prato para misturar os pigmentos depois com a emoção tem gente que separa a gema com uma peneira mas pode separar com a mão também e a gente vai precisar do papel e dos pincéis e do paninho né prepare seus materiais que nós já vamos começar você vai precisar de um ovo e você vai cortar bater no meio cortando e aí você vai separar a clara da gema e você vai ficar com a gema só que essa gema ela tem uma película né ela tem uma película e é que envolve ainda ela né aí a gente vai precisar retirar essa película dela né a gente pode retirar a película com a peneira ou simplesmente dá uma furadinha nela e segurar e aí tá vendo ela vai soltar a gema e a película ela vai ficar a película que protege o ovo vai ficar na mão da gente tá então essa película ela não pode ir na preparação da nossa emoção e continuando a preparação da nossa emoção que eu agora coloquei já no meu vidro eu vou pegar é aquele ovo partido e vou acrescentar duas partes né desse ovo de água né que nessa nesse ovo que eu deixei na no vidro e depois eu vou colocar algumas gotinhas de vinagre para não colocar muito muitas gotinhas eu tô sem o conta gota né muito vinagre eu coloquei aqui na colher um pouquinho só e vou misturar aqui nessa nessa nesse pote que vai ser a nossa emoção aqui tá nossa emoção vou mexer misturar bem e aqui a nossa emoção para preparação da nossa tinta de têmpera ovo eu vou usar o prato para preparar a nossa tinta e o pigmento que eu vou usar inicialmente é terra então vou pegar um pouquinho desse pigmento colocar aqui nesse prato posso pegar com colherzinha mas eu tô usando aqui uma espátula de pintura coloco um pouquinho dessa terra essa terra eu peneirei ela fica bem fininha e agora eu tô pegando aqui com a colher um pouquinho da emoção que eu fiz que vocês viram fazer agora mesmo eu misturo misturo bem aqui olha até dá um ponto que eu acho que fica bem legal para pintar se tiver muito grosso eu pego mais um pouquinho da minha emoção tem gente que pode querer algo assim mais aguado né então é só colocar mais emoção ficou muito ralo coloca mais um pouquinho do pigmento no nosso caso aqui eu tô usando a terra que eu peneirei tá olha acho que essa textura já me agrada olha uma textura de um chocolate que lembra a páscoa bom nosso próximo passo agora então é pegar essa tinta que nós fizemos né com a emoção e o pigmento e passar no papel com um pincel né fazendo a pintura de um desenho que eu já fiz ele previamente tá e aí depois eu vou fazer outra tonalidade de tinta usando outro pigmento né vou usar o carvão vou usar o açafrão para fazer a minha pintura plantura bom trabalho para vocês bom trabalho para vocês bom trabalho para vocês